A invenção do plástico já completa há mais de 150 anos. Este material que trouxe grandes avanços para a indústria, hoje está integrado em boa parte dos produtos de uso diário da maioria das pessoas. Apesar disso, a aplicação em excesso deste material, combinada com a falta de políticas públicas que garantam sua reciclagem ou um correto descarte, tem chamado a atenção de pesquisadores. Isso porque estruturas microscópicas de materiais compostos por tipos de plásticos estão cada vez mais presentes nos ambientes naturais e em diferentes espécies de animais. Na Universidade Federal do Paraná, pesquisadores do Centro de Estudos do Mar têm se dedicado a entender os impactos deste preocupante poluente, o microplástico. Os microplásticos são partículas feitas de plástico de um tamanho específico, que tem de 5 milímetros a 1 micrômetro. Para fazer uma comparação, a gente pode pensar no tamanho de um grão de arroz, até se a gente considerar a espessura do fio de cabelo, 100 vezes menor do que a espessura do fio de cabelo. Então a gente está nesse range de tamanho. Como eles são muito pequenos, eles têm uma capacidade de dispersão no meio ambiente muito grande e isso torna bem difícil da gente identificar exatamente as fontes, da gente saber de onde que eles estão vindo e também da gente remover e retirar eles do ambiente. O foco do grupo de pesquisadores da UFPR é a Baía de Paranaguá, uma região de proteção ambiental considerada essencial para se manter a biodiversidade, mas que tem em sua proximidade um conjunto de cidades e intensa atividade portuária. A gente queria entender se dentro da Baía de Paranaguá esses poluentes estavam presentes, onde que eles estavam e no futuro talvez tentar identificar de onde que eles estão vindo, talvez para a gente poder fornecer informação, por exemplo, para os agentes públicos que tomam conta dessas áreas de proteção ambiental, sobre como a gente pode agir para minimizar a entrada desse material no ambiente, para a gente saber onde que eles estão se acumulando mais, se a gente consegue fazer alguma ação para remediar também a presença deles. O Matheus acabou de terminar seu mestrado. Em sua pesquisa, ele pôde mapear a prevalência dos microplásticos em diferentes praias do Complexo Estuarino de Paranaguá. A gente analisou 19 praias e em 16 delas a gente encontrou essas partículas. Há uma distribuição bem ampla dentro da Baía. A gente encontrou amostras desde a Baía de Laranjeiras, Paranaguá e Antonina. Nós encontramos principalmente espumas, que algumas dessas espumas podem ser isopores, mas sabemos que há uma variedade de microplásticos presentes ali no Complexo Estuarino. No processo de coleta, foi possível observar alguns padrões de acúmulo dos microplásticos. Essa região mais próxima da restinga tem uma tendência de acumular mais detritos. É onde a gente vê, assim que chega na praia, muitas vezes tem gravetos, folhas, coisas assim, e os microplásticos se associam bastante, se depositam muito próximo dessas partículas. Ao ingressar no mestrado em Sistemas Costeiros da UFPR, o Ian viu a oportunidade de pesquisar essa temática que já chamava a sua atenção. Morando aqui em Pontal, a gente ia indo na praia, observar esses microplásticos nas praias é uma coisa meio constante, assim. Prestando atenção na areia, a gente vê as partículas coloridinhas e percebe esses microplásticos. Então, ver a problemática presencialmente, pessoalmente, assim, foi o que me motivou a querer entender um pouco mais sobre isso. O tema é de ampla divulgação entre alunos e professores do Centro de Estudos do Mar da UFPR. A ideia é provocar os jovens cientistas a estudarem a complexidade do problema já a partir da graduação. Eu acho que principalmente com a questão da conscientização, assim, né? O nosso curso de oceanografia, ele nos dá o embasamento, assim, em diversas áreas, né? Na física, química, biológica, geológica. E eu acho que, através dessa pesquisa, eu acho que eu pude integralizar todas essas áreas e correlacionar, assim, né? Tipo, todas elas para executar essa pesquisa que eu executei. A gente pôde ver que existem ainda muitas lacunas dentro da ciência a respeito do microplástico, principalmente aqui no litoral do Paraná, né? A gente, a pesquisa de microplástico no litoral do Paraná, ela ainda é bem recente, né? Então, tem muita coisa ainda por ser feita. Para além de mapear a distribuição dos microplásticos nas praias, os pesquisadores da UFPR também estão estudando a interação desses poluentes com diferentes espécies costeiras. Minha tese, ela está baseada, né, no objetivo de mapear a distribuição do microplástico em praias arenosas do nosso estado e analisar a interação desse microplástico com a macrofauna bentônica. São organismos bem pequenos, né, que estão associados ao substrato, né, a areia das nossas praias. Então, se essa partícula plástica está ocupando o espaço que ele ocupa ali no sedimento, se a macrofauna está interagindo, está ingerindo esse microplástico, né, e quais os efeitos dessa possível ingestão. A macrofauna bentônica, ela é base de cadeia, né, pra muitos outros organismos. Então, alguns peixes ingerem essa macrofauna, né, e nós ingerimos esses peixes. Então, é uma cadeia. E aí veio a proposta da tese, né. Pelos dados brutos ainda, a gente consegue perceber que áreas mais próximas do estuário, então praias mais próximas aqui da Baía de Paranaguá, a gente observa uma maior abundância de microplástico. Em relação às espécies, são alguns poliquetas, como o tracofélia forcífera, alguns crustáceos, como a esterolana armata, o tolosódium rhombofrontalis, o maria farinha, o cipo de quadrata também. Outra pesquisa tem observado a interação das ostras com as partículas de microplástico. Essas espécies que não têm movimentação acabam funcionando como bioindicadores da presença dos microplásticos no ambiente em que estão fixadas. As ostras, né, os bivalves que ficam presentes no mangue, eles são espécies sessis, ou seja, eles ficam fixos, então eles não se movimentam como outras espécies, e elas são filtradoras. Como elas são filtradoras, elas conseguem se alimentar da água circundante, e provavelmente se a gente tem microplástico presente na água em que ela está exposta, ela também vai ter no seu conteúdo gastrointestinal microplástico também. Mas o que é legal da gente pensar nas ostras é que como elas estão, elas não se movimentam, então elas acabam definindo exatamente a característica do local onde que ela está. Então a gente consegue observar a ostra em locais pouco povoados, por exemplo, nas comunidades de Guaraqueçaba, que elas têm a presença desse microplástico em áreas que estão no entorno de parque nacional. Então a presença desses microplásticos servem exatamente para a gente observar o impacto desse micropoluente. A gente consegue observar que o crescimento deles é afetado a alguns organismos que têm uma parede no corpo e esse microplástico adere na parede. Como é uma partícula estranha, o animal vai tentar criar um tecido para isolar essa partícula plástica. Quando ele começa a gastar energia para isolar essa partícula plástica dentro dele, ele está deixando de usar essa energia para crescer, para reproduzir, para fazer as coisas que ele deveria fazer em uma situação normal. Seu Orlando é morador de uma das comunidades tradicionais na Baía de Paranaguá. Com uma vida inteira dedicada à pesca, hoje ele percebe os impactos dos poluentes no litoral paranaense. Essa ostra aqui é só para comércio, ela não cresce mais. O problema dela aqui é que ela não tem crescimento mais para desenvolver. Se implementa o manguezal, onde estão os caranguejos, onde o peixe vai, o manguezal é que se limpa. Se você vai aí com a maré cheia, o peixe está tudo dentro do mangue. Porque é lá que é o polo dele desovar. Aí você não tem, você deixar o lixo, daí vai destruir tudo, vai acabar tudo. Mas eu fico triste com isso, porque hoje a natureza precisa de ter um acolhimento muito melhor. Então a gente fica triste, porque eu acho que precisava de mais lei para isso. Mais lei sobre a natureza. Os pesquisadores ressaltam ainda que alguns tipos de plásticos têm elementos químicos nocivos em sua composição, gerando um impacto ainda maior. O plástico, para ele ter suas características, ele precisa de alguns componentes, como os aditivos, como os corantes. Muitos corantes são à base de metais pesados. Então eles são utilizados para a sua composição, dependendo do tipo de plástico, objetivo desse plástico. E a partir do momento que ele começa a fragmentar, esses aditivos começam a lixiviar. E daí eles começam a ser liberados no meio ambiente. Então você vê que tem alguns ambientes que tem uma grande quantidade de fitalatos, que são oriundos desses plásticos que começam a estar presentes no meio ambiente e começam a se fragmentar. Eles são carcinogênicos, eles são mutagênicos, eles são desiguladores endócrinos. Esses poluentes vão desencadear uma produção hormonal. Então muitos desses hormônios estão associados à produção de gametas masculinos ou femininos. Então muitas vezes afeta uma fêmea que iria produzir óvulos para ser fertilizada, tem o seu mecanismo hormonal afetado por um poluente. Existe uma disfunção hormonal dentro do organismo por causa da ingestão de microplástico que vem encarregada com essas substâncias. Então a gente vê uma preocupação realmente que vai aumentar ao longo do tempo, porque a gente não para de produzir microplástico em relação à saúde humana e à sobrevivência mesmo das espécies, a reprodução das espécies, enfim. Além desses aditivos usados nos plásticos, que já se configuram como preocupantes poluentes, a própria estrutura física e química dos microplásticos tornam eles especialmente perigosos, pois acabam atraindo e acumulando outros poluentes já presentes nos oceanos. Como os microplásticos, enquanto eles estão no oceano, eles também estão sofrendo o processo de degradação, eles vão ganhando uma rugosidade na superfície e isso ajuda eles a absorverem ou a ficar grudado na superfície deles esses outros poluentes, principalmente poluentes orgânicos, porque tem uma característica de serem apolares, então eles têm maior afinidade a se grudar no plástico. E aí esses plásticos, esses microplásticos, eles têm como se fosse uma capinha em volta neles cheia de poluentes. Então, às vezes um poluente que está no ambiente já, mas uma concentração baixa, quando o organismo ingere aquilo, aquele microplástico cheio de poluente, ele está ingerindo uma concentração maior do que o que está no ambiente, então ele está se expondo mais ainda a esses poluentes. A poluição por plástico é hoje um problema global, mas o Brasil tem se apresentado como um dos grandes responsáveis. Isso porque o país é o quarto maior produtor de lixo plástico no mundo. Somente em 2020 foram 13,3 milhões de toneladas de plástico descartados. Enquanto a reciclagem desses materiais não passa de 1,3%. Antigamente parecia um problema só visual, quando a gente viu os lixos grandes, né? Ah, não, tem lixo aqui, tem lixo ali. A gente consegue ver quando uma ave ingere um plástico grande, quando uma tartaruga ingere a morta sufocada. E agora o problema é que quando a gente começou a observar essa escala menor, a gente começa a ver que esse é o mesmo problema para animais muito pequenos. Então, além de eles estarem ingerindo esse microplástico, a gente ainda não conseguia entender como eles estão sendo afetados por eles, a gente sabe que eles estão carregando com eles uma quantidade de poluentes que eles não conseguiam, que eles não tinham acesso antes. Então, esse é um grande problema atual. E isso a gente tem em quase todas as praias do mundo, né? A gente sabe que os oceanos, o fundo do mar, as praias estão completamente tomadas de microplástico. E o que é interessante é que algumas regiões parecem que acumulam mais que outras, né? Alguns animais têm uma propensão a ingerir esse microplástico maior que outros animais. Ele se sente atraído, às vezes, por cor, por tamanho. Esse microplástico, às vezes, tem um biofilme de bactérias que está associado a outro metal e esse animal vai ingerir essa micropartícula plástica para se alimentar. E ele não sabe que é um microplástico. Em um cenário tão preocupante, surge a pergunta. Qual seria o caminho para enfrentar este crescente problema? O plástico deveria ser banido como matéria-prima? A gente não consegue acabar com o plástico. A gente não deve acabar com o plástico. Acho que o plástico foi um advento muito importante para o ser humano, para a nossa evolução como sociedade. A gente tem necessidade de itens descartáveis. Então, se a gente pensar na área da saúde, é fundamental ter esses itens de plástico que são descartáveis, né? E a indústria usa plástico. O plástico é um bem durável. A gente gera produtos duráveis com esse plástico. O caminho é a gente tentar reduzir o nosso uso, principalmente do plástico descartável de uso único. Então, o sachê do ketchup, a sacolinha do mercado, o canudinho. E outras embalagens que, às vezes, são desnecessárias, né? Poxa, a gente precisa pegar a banana e colocar em uma sacolinha plástica para levar para casa, para tirar ela da sacolinha plástica e jogar a sacolinha no lixo. A gente precisa repensar esse uso. Então, acho que a gente precisa pensar naquela ideia da economia circular, dos 5 R's. Então, se eu preciso pensar se eu preciso mesmo daquilo. Se eu não preciso daquilo, não vamos usar. Então, reduzir, né? Se eu tiver que usar aquilo de qualquer jeito, então vamos usar pouco, né? E se eu for usar, mesmo que seja pouco, vamos dar um destino adequado para esse resíduo. É difícil. A gente tem toda uma questão que envolve, né? Acho que ações individuais e ações coletivas e ações de poder público. E acho que a gente está precisando comunicar, fazer isso. Comunicar mais a ciência, o que a gente está encontrando. Trazer isso para as pessoas. Trazer essa conscientização. E tentar também conversar junto com o poder público para a gente conseguir ter ações de, por exemplo, proibição de sacola plástica no mercado seria um caminho possível. Tem vários locais que já adotam essa prática, né? Tem agora, parece que uma tentativa internacional de fazer um acordo internacional de banir esses plásticos de uso único, que seria algo super interessante. Mas é lógico que é uma mudança de estilo de vida e de forma, de comportamento cultural e da sociedade que vai levar tempo, não vai ser imediato. Acho que a gente também não tem essa expectativa de que vamos banir o plástico e amanhã a gente acabou com o plástico e com o problema. E aí também tem esse outro problema. Que como o plástico é durável, mesmo que a gente pariu hoje de aportar ele para o ambiente, o que está no ambiente ainda vai ficar lá por muito tempo. A gente precisa começar a entender a partícula plástica como parte do nosso ecossistema agora, né? Como ele entra, como ele é consumido, como ele passa de um nível trófico para o outro e quais são os poluentes que afetam, né? E como esses poluentes vão afetar o crescimento animal como um todo, como vai afetar a reprodução dele. Então, são várias coisas que a gente precisa estudar e entender ainda. Tem que estar preocupado, mas tem que agir. Porque se a gente fica com essa preocupação e com esse medo que paralisa a gente, a mudança não vai vir nem a longo prazo. Então, acho que é isso. É preocupante, o cenário é preocupante. É preocupante, de fato. A gente tem muita preocupação. Tem uma estimativa de que em alguns anos a gente vai ter mais plástico no oceano do que peixe. Super preocupante. Mas a gente vai precisar, precisa começar e precisa agir agora com esperança de que a gente lá na frente vai colher frutos. Talvez não a minha geração, né? Não a sua geração, mas as gerações futuras. Talvez não a minha geração, mas as gerações futuras. Talvez não a minha geração, mas as gerações futuras.